Chamaram a The Chinese Room pra terminar o desenvolvimento do Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Porque eles fizeram aquele jogo, o Everybody Goes To The Rapture É, eles fizeram outro jogo depois desse, mas não foi muito... É perdo com anjo e... Ah, entendi, entendi É, mas a Chinese Room é o pessoal do... Machine For Pigs? É, Machine For Pigs, The Arrested, o primeiro Walking Simulator Exato Machine For Pigs, The Arrested, Everybody Goes To The Rapture Eles lançaram um jogo esse ano que eu esqueci o nome Eu esqueci também Eu nem sabia que existia, eu só descobri lendo matéria sobre o desenvolvimento deles Lendo matéria não, vendo vídeo de anúncio, né? Que eles anunciaram isso com um vídeo, né? Apresentando o estúdio, falando um pouco da filosofia deles De quão animado eles estão a desenvolver esse jogo Porque, pra quem não lembra, em 2021, 2020, 2021, André Assim como a compra da Activision pela Microsoft está sendo uma novela agora Teve a novela do desenvolvimento do Vampire Masquerade, né? Teve Que teve... Ah, tal pessoa sai Aí a outra pessoa sai Aí o estúdio para de fazer o jogo Eu tenho uma timeline aqui pra relembrar as pessoas Olha só A Paradox comprou a White Wolf em 2015 White Wolf é a publisher do... A editora que lança os RPGs de mesa do World of Darkness Que é o Vampiro à Máscara, o Lobisomem e outras coisas Exato Daí vem a Hard Suite Labs, que é um estúdio de Seattle Nessa época, em 2015 Vender a ideia dessa sequência de Vampiro à Máscara, Bloodlines Com Brian Mitsoda, Cara Ellison na escrita, né? O compositor original também teria voltado ali e tal E aí o jogo foi anunciado em 2019 E quando ele foi mostrado pela primeira vez na gameplay As pessoas... Hum, isso aqui não parece bom não, hein? E aí ele foi adiado E adiado uma segunda vez E adiado uma terceira vez E nesses adiamentos, em julho de 2020 O Brian Mitsoda e o Kai Clooney Que era o diretor da Hard Suite Labs Foram demitidos A Cara Ellison também saiu do projeto Acho que antes até É, alguma coisa assim Um mês antes disso, eu acho Daí eles contratam Chris Avalon Pra escrever no projeto Bem na época que Chris Avalon é acusado de assédio sexual E ele também é demitido Pulamos para fevereiro de 2021 Quando a Paradox tira o jogo das mãos da Hard Suite Labs Que o estúdio está desenvolvendo E fica-se um mistério aí, né? Rolou por um tempo a possibilidade de ele ter sido cancelado Mas disseram que seria entregue nas mãos de um outro estúdio misterioso aí E agora nós sabemos que esse estúdio misterioso É o The Chinese Room Exato, né? E teve umas notícias entre Entre Comecinho 2021 e agora Que foi a Paradox falando Porque quando anunciou que o estúdio saiu Eu falei, não, não, gente Tá tudo certo A gente vai dar um jeito aqui Silêncio Por um bom tempo Aí até que saiu uma notícia Que eles falaram Gente, o desenvolvimento tá andando A gente não vai mostrar nada Ainda isso foi no passado, eu acho Tá rolando desenvolvimento Tá tranquilo Confia na gente Toca pro pai E acho que se não me engano Na mesma época desse anúncio Eu acho que porque tipo Tudo bem, agora tá indo pra frente É esse comentário, então Sabe comecinho 2021? Quase cancelou o projeto É, sim Só que talvez alguém Falou, não, não Vamos insistir, né? Já tem parte do projeto pronto, né? Não vamos jogar tudo isso aqui fora E o estúdio que aparentemente Então tá trabalhando No jogo desde 2021 É o The Chinese Room Aí, só explicar um pouquinho o Vampira Pra as pessoas Que tem umas pessoas confusas no chat Esse jogo do Vampira Máscara Bloodlines É uma sequência de um jogo Que saiu, acho que saiu Em 2005, 2004 Peraí, o 2, né? O primeiro Bloodlines Então, você tá falando Esse Bloodlines 2 É a sequência Isso, isso Porque tipo Tem os Visual Novel Que saíram Tipo em 2020 É, que é outra coisa Tem o Google VR Que saiu recentemente Sim Não são relacionados No sentido de serem Da mesma Universo É, porque o que A graça do Bloodlines Não é que ele é um jogo Da marca Vampiro É que ele é um jogo Da marca Vampiro Que foi um puta Imersivo Sim Ambicioso Na época que ele saiu, né? Tipo, ele teve muito Problema de desenvolvimento E tudo mais Mas ele era Super interessante Mecanicamente, né? A escrita dele era Pra época era bem interessante Pra época era muito boa E tudo mais O clima, né? A ambientação dele Era muito boa pra época E é do estúdio Que era queridinho De RPGs Que é a Troika, né? Que fez alguns RPGs antes Que também Foram bem elogiados Apesar também Bugados Como o Bloodlines E ele criou Toda uma comunidade Que apoia e suporta O jogo até hoje, né? Sim, sim Ele virou um sucesso cult Ao longo do tempo Exato, é Na época ele foi um fracasso Porque ele saiu Meio que no mesmo dia Meio que não No mesmo dia Do Half-Life 2 Uhum Ele usa a engine Do Half-Life 2 É E Simplesmente foi apagado Na história ali E também lançou Extremamente bugado E quebrado A comunidade Foi fazer patch E corrigiu o jogo Sim, inclusive Esse é o jogo O Bloodlines 1 É o jogo Que a gente jogou No jogo Como é o jogo De dois anos atrás Alguma coisa assim É Então como o André Acabou de falar O primeiro jogo Ele é meio que Um Immersive 5 RPG É Que era um jogo Até bem ambicioso Em estrutura Para a época Ele saiu Se não me engano Foi em 2005 Em 2005 Em 2004 Em 2004 Aí deixa essa notícia Mais curiosa Quando você sabe Dessas informações Porque a Chinese Room Até hoje Ela só fez Walking Simulator Ou o jogo de terror Do A Machine for Pigs Que é meio que Um Walking Simulator É Mas ela nunca fez nada Pesada mecanicamente Nenhum jogo Que as mecânicas Eram o foco do jogo Isso só Normalmente é uma Exploração do mundo E história O que deixa A presença Eles terminando Desenvolvendo esse jogo Muito curioso Eu não faço ideia Do que vai vindo aí Não tem nem que esperar É tipo Eles lançaram Um trailer Para fazer esse anúncio Que é até engraçado Que é tipo É o trailer de anúncio De 2023 Então é como se eles Estivessem anunciando O jogo pela primeira vez De novo Ah A cena de gameplay Que apareceram agora Era do trailer antigo? Não As cenas que estão aparecendo Agora é do trailer novo Ah tá Ok Que é isso Que é tipo Essa versão De gameplay Que aparece no trailer novo Eles estão mostrando Basicamente só cenas de ação Tipo Que é difícil de mostrar A outra parte Num trailer também Mas ao mesmo tempo Você fica tipo Hum Será que eles estão Só terminando Será que O quão pronto O jogo já estava Quando eles pegaram Será que eles estão Refazendo muita coisa Será que eles estão Terminando o trabalho Tipo A Gearbox Fez com o Knocking Forever Eu imagino que vai ser Um jogo Para Para o escopo De hoje em dia Relativamente pequeno Porque Chutando Um desenvolvimento conturbado De por volta de dois anos E um outro estúdio Que pega o desenvolvimento conturbado E trabalha mais dois anos Em cima Eu não consigo ver Uma grande pérola Saindo daí Assim Sabe É Talvez a gente surpreenda É E assim Positivamente Ou negativamente Ah bom Eu Eu já estou esperando Um cocôzaço Assim Pegando fogo Sabe Um saco de cocô Em chamas Meu apelido no colégio Caralho Que loucura A parte mecânica Que não é o foco Necessariamente desse jogo Mas a parte mecânica Que mostra no breve trailerzinho Desse anúncio Da troca do estúdio Me pareceu bem ruimzinho É vamos ver a história né Vamos ver os mundinhos É Se ele for ruim Mecanicamente Mas o mundo for legal A história for maneira Sim É porque o primeiro também Mecanicamente é ruim tá gente Sim sim Bem ruim inclusive É O legal dele é o mundinho E a história Exato Do Bloodlines Vai ver que eles vão Rebootar Vai ser só um Walk Simulator É possível Assim seria um rumo né O que eu acho difícil Porque o trailer mostra Bastante combate Sim 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 É O combate é tipo Cutscene É E eles falaram Que comecinho do ano que vem Eles vão fazer um Um demo do jogo né Não no sentido de você jogar Mas eles vão fazer Uma apresentação De gameplay do jogo Hum Imagina se a Larian Pega Bloodlines 3 Pode ser interessante Mas é que nem quando a gente Você lembra quando a gente Viu Redfall pela primeira vez A gente pensou Caralho A Arkane fazendo um jogo De vampiro Vai ser 100% Bloodlines Não Mas foi antes Da gente ver o trailer né Quando a gente sabia É quando a gente sabia Era rumor Era verdade A gente pensou A Arkane trabalhando Um jogo de vampiro A gente Caralho Vai ser Bloodlines É Tanto que quando a gente Viu o primeiro trailer A gente falou Nossa que decepção A nossa imaginação Era mais divertida Acho que a imaginação Depois que a gente sabe Do que aconteceu A imaginação da Arkane Também era mais divertida É É